Os bico, cospe, fogo igual botar de dragão É melhor ser aliado do que inimigo Porque além de criminoso, o bonde é outro nível Armamento personalizado, elenco fabuloso treinado Estratégicamente espalhado por todos os lados Quem conhece o bonde não tenta, se tentar sabe quem se arrebenta Eu te passo a visão pra não agir errado É melhor ficar ligado com esses bandido Eles são profissional e te deixar fodido Tiro pra caralho, e se tiver missão Os bico, cospe, fogo igual botar de dragão É melhor ficar ligado com esses bandido Eles são profissional e te deixar fodido Tiro pra caralho, e se tiver missão Os bico, cospe, fogo igual botar de dragão É melhor ser aliado do que inimigo Porque além de criminoso, o bonde é outro nível Armamento personalizado, elenco fabuloso treinado Estratégicamente espalhado por todos os lados Quem conhece o bonde não tenta, se tentar sabe quem se arrebenta Eu te passo a visão pra não agir errado É melhor ficar ligado com esses bandido Eles são profissional e te deixar fodido Tiro pra caralho, e se tiver missão Os bico, cospe, cospe, fogo igual botar de dragão É melhor ficar ligado com esses bandido É melhor ficar ligado com esses bandido Eles são profissional e te deixar fodido Tiro pra caralho, e se tiver missão Os bico, cospe, fogo igual botar de dragão Os bico, cospe, fogo igual botar de dragão Os bico, cospe, fogo igual botar de dragão Os bico, cospe, fogo igual botar de dragão